Escritora Lia Luft morre aos 83 anos em Porto Alegre. A escritora Lia Luft faleceu na madrugada desta quinta-feira, dia 30, em Porto Alegre, segundo sua filha Susana Luft. Natural de Santa Cruz do Sul, ela tinha 83 anos. Lia faleceu em casa. Segundo Susana, Lia lutava há 7 meses contra um melanoma, câncer descoberto já com metástase. Ficou internada, mas pediu para ir para casa antes do Natal. Ainda de acordo com a filha, Lia morreu enquanto dormia. A cerimônia de despedida deve ser restrita à família. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, manifestou pesar pelo falecimento. O Rio Grande do Sul perde um dos seus maiores nomes da literatura. Lia Luft nos deixa aos 83 anos e abre uma lacuna difícil de ser preenchida. Que Deus conforte a família e os amigos, postou ele. A Academia Rio Grandense de Letras também se manifestou. Comunico o falecimento de Lia Luft, nossa escritora do ano, nesta madrugada. Nossa homenagem chegou em tempo e trouxe alegria aos seus últimos dias. Informou o presidente da entidade, Rafael Ban Jacobsen. Filha de descendentes alemães, foi incentivada pelos pais a desenvolver o hábito da leitura ainda na infância. Depois de cursar o então ensino primário e o científico, ela passou um ano em Porto Alegre, em 1955, fazendo a escola normal no colégio americano. Ela retornou para Santa Cruz do Sul para concluir a escola normal. Voltou à capital para cursar a faculdade em 1959. Na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Lia concluiu o curso de Letras Anglo-Germânicas, em 1963. Ela fez dois mestrados, um em Linguística também pela PUC Rio Grande do Sul, em 1975, e outro em Literatura Brasileira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1978. Entre 1969 e 1982, atuou como professora de Linguística na Faculdade Porto Alegrense. Deixou de dar aulas devido à carreira de escritora. Conselso Pedro Lust teve três filhos, Suzana, em 1965, André, em 1966, e Eduardo, em 1969. O casamento de Lia com Celso durou até 1985. Em 2019, sofreu um infarto agudo do miocárdio e chegou a ficar internado em um procedimento cardiológico em Porto Alegre. Dois anos antes, perdeu o filho André, que sofreu uma parada cardiorrespiratória, enquanto surfava em Florianópolis. Até o fim de sua vida, foi companheira de Vicente de Brito Pereira, seu terceiro marido. Lia começou a trabalhar com o mundo literário no começo dos anos 1960, como tradutora de obras em alemão e inglês. Entre 1964 e 1978, publicou três livros. No entanto, só passou a se considerar escritora a partir de 1980, quando, com mais de 40 anos, escreveu seu primeiro romance, As Parceiras, que teve repercussão nacional. Entre as obras que chamaram a atenção nacionalmente estão Exílio, de 1987, O Lado Fatal, de 1989, A Sentinela, de 1994 e O Rio do Meio, de 1996. Esse último título recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte por obra de ficção. Também em 1996, foi eleita a patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. Em 2001, recebeu o prêmio União Latino de Melhor Tradução Técnica e Científica pela obra Letty, Arte e Crítica do Esquecimento, de Harold Wenrich. É com pesar que comunicamos o falecimento da escritora Lia Luftring, aos 83 anos de idade. Música 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 Música